Era tanta maconha que passou de uma tonelada. A ocorrência foi registrada no fim da manhã desta segunda-feira pelas equipes da PR de Porã. Um homem de 41 anos acabou preso em flagrante. Ele foi parado quando trafegava sentido Moarama durante fiscalização. Os policiais rodoviários realizavam a operação de rotina na PR-323, no trecho próximo à cidade de Cafezal do Sul. Deram voz de abordagem ao veículo suspeito. Imediatamente o condutor disse que estava realizando um trabalho de pintura na cidade de Guaíra e que já estava indo embora. Mas ele apresentou certo nervosismo. Então as equipes realizaram vistoria em todo o veículo e encontraram a maconha. A equipe da rotina da terceira companhia da polícia rodoviária estava em patrulhamento juntamente com a equipe aqui do posto de Porã, da polícia rodoviária. Ele pararam com essa van, decidiram abordar. Na hora da entrevista o indivíduo aparentou um pouco de nervosismo. Então, em uma conversa mais detalhada, ele acabou entregando que tinha essa maconha escondida no veículo. Ele é natural de Guarapuava, mas mora atualmente no estado de Santa Catarina. É casado e tem dois filhos e não possui nenhuma passagem pela polícia. Relatou à polícia que deixou o carro em Ponta Porã e depois de alguns dias já pegou ele pronto com fundo falso completamente carregado de maconha. A voca é uma espécie de casa de propriedade dele e não possui nenhum alerta. De acordo com o acusado por tráfico de drogas, essa é a primeira vez que cai nesse transporte. O destino era o interior do estado de São Paulo para ganhar 15 mil reais. Estava indo para São Paulo, fiquei eslado lá. Você pagou essa carga onde? Peguei em Ponta Porã. E você ia ganhar quanto? 15. O que você ia fazer com esse dinheiro? Pagar meu aluguel atrasado. Você mora onde? Você se viu no desespero, acabou tomando essa atitude? É, porque é a vida, né? Você já tinha feito isso alguma vez? Alguma coisa antes? Nunca. Nunca? Primeira vez? Primeira. Você tem filho? Tenho. Quantos? Dois. Mora tudo lá em Santa Catarina? Sim. E agora, como vai ficar essa situação com a sua família, você aqui? Vão ter que servir assim, eu. Antes de fazer isso, você ganhava, se trabalhava? O que você fazia? Ganhava. E o pessoal aí, como que te achou? Já ligou para você? Arrumou tudo? Ficou tudo pronto? Eu nunca vi ninguém deles. Só deixei para eles pegarem e colocarem para mim e eu trazer. Eles entraram em contato por telefone com você? Não. Como que foi a negociação? Foi eu levar em tal lugar lá e só deixar lá o carro. Mas é algum conhecido seu que estava nesse mundo aí e acabou te envolvendo? Há muito tempo eles mandaram fazer isso. Daí eu tomei uma atitude de ir lá e deixar lá o carro e... para fazer isso. Ao todo, a droga pesou 1.120 quilos de maconha. Foi encontrado também 5 quilos de um pó branco que os policiais não conseguiram identificar. Tudo foi encaminhado à delegacia de Iporã. O indivíduo foi preso pelo crime de tráfico de drogas, transportando essa grande quantidade de droga. A partir de então, vamos terminar o inquérito aí no prazo de 30 dias e a droga vai ser imediatamente incinerada devido à grande quantidade desse entorpecente aí guardado em depósito. Então, vamos incinerar a droga e o inquérito policial aí continua para vermos aí o envolvimento de demais pessoas.